É isso mesmo, pessoal. Vamos falar de saúde, assunto importantíssimo, porque a Prefeitura de São José dos Campos está imunizando crianças e adolescentes dos 5 aos 19 anos contra a meningite C. Essa vacina também está disponível para profissionais de saúde e também de todas as redondezas de clínicas e hospitais, como profissionais da área da limpeza, da cozinha também. E para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com o médico neurologista Alisson Azevedo. Alisson, tudo bem? A gente viu recentemente, com a pandemia, antes da pandemia, está tendo uma queda muito grande no número de vacinação. É importante a gente reforçar que elas são essenciais e seguras, não é mesmo? Sem dúvida. A vacina, ela é segura, sempre foi e é uma das grandes medidas de saúde pública no mundo, na humanidade. Elas sempre foram seguras e, gente, elas previnem contra doenças transmissíveis. A meningite meningocócica é uma doença terrível e a gente não pode perder a oportunidade de imunizar e proteger o meu familiar, proteger terceiro contra algo que pode acabar tirando a vida de uma pessoa. Sem dúvida, tomar cuidado com as fake news também, né? E por falar em meningite, a gente sabe que são casos muito graves. Então, fala um pouquinho também da importância dessa vacinação para a prevenção desses casos e também para não evoluir para uma coisa mais grave, né? Perfeito. A ideia da vacinação, uma vacina, o que ela faz? Ela sempre fortalece o meu sistema imune à produção de anticorpos. Esses anticorpos vão prevenir a infecção contra vírus, contra bactérias. Então, impede que eu adoeça, impede que a pessoa que eu ame adoeça também. Então, uma coisa que eu acho muito relevante é a ideia de que, a partir do momento que eu me vacino, a partir do momento que eu motivo a outra pessoa a vacinar, eu estou basicamente traduzindo amor. Por quê? Porque eu impeço que a pessoa que eu amo possa vir a óbito por uma causa que é prevenível. Vacina é algo super seguro. Sinal de responsabilidade também, né? E para a gente fechar, doutor, a gente sabe que a meningite, infelizmente, é algo muito rápido, né? Tem casos de pessoas que levam, às vezes, crianças no hospital, ela não é detectada. Quais são os principais sinais de alerta para pais e responsáveis? Perfeito. Na verdade, a identificação dos sintomas, quanto mais rápido, melhor será a resposta à terapia, a resposta ao tratamento. Então, o que eu preciso saber para tentar perceber que isso pode ser uma meningite? Tanto em crianças, quanto em adultos. Geralmente, a pessoa desenvolve uma dor de cabeça intensa, que ela nunca apresentou na vida. Isso na criança é um pouco mais complicado, porque a criança não menciona a dor de cabeça. Somado a isso, rigidez de nuca é algo muito importante. Na criança, a gente pode ter um abaulamento, que a gente chama da moleira da criança, isso é relevante. E, juntamente, a pessoa pode ter náusea, vômito, febre altíssima e o que a gente chama também de alteração do nível de consciência. Significa o quê? A pessoa pode ficar sedada, a criança pode ficar mais quietinha, sonolenta. Tudo isso deve fazer com que eu pense na meningite e eu haja o mais rápido possível. Joia, muito obrigada pelas informações. Então, tá aí, pessoal, meningite é uma coisa séria, vacine-se por você e também por aqueles que você ama também. Então, vou reforçar, a vacinação está disponível em todas as unidades de UBS Resolve aqui de São José dos Campos, no horário das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Portanto, recado dado, viu? Voltamos para o estúdio. Tchau, tchau.